Doze horas e trinta e dois minutinhos, você que tem do outro lado, solta essa sirene caprichada, Ricardinho, porque o Fred Rocha foi hoje o Delegacia Geral trazer informações e prestação de contas. Oito indivíduos envolvidos em um roubo à casa do prefeito de Urucurituba, o Pedro Amorim Rocha, foram presos. O roubo aconteceu na tarde, terça-feira, por volta das quatro horas da tarde, no Iléia, na zona centro-oeste da cidade. Quem vai trazer as informações pra gente na tela é o nosso repórter Fred Rocha. Fred? Pois é, Marcia, agora pela manhã foram apresentados os nove suspeitos de participação no assalto à casa do prefeito de Urucurituba, Pedro Rocha, na tarde de ontem, no conjunto Iléia, na zona centro-oeste aqui da capital. Logo após a ação, a polícia conseguiu chegar até os suspeitos. Aqui é o meu lado, o delegado titulado da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, Adriano Félix. Doutor, como foi que vocês conseguiram chegar a esses suspeitos e conseguir prendê-los em flagrante? Logo após a saída do Vitinho, do Vitor Belfort, da Agmar Feitosa, a equipe da DRF começou essa investigação, tendo em vista que é um indivíduo de alta periculosidade e que estaria praticando crimes, junto com associações criminosas especializadas a roubos a residências, a estabelecimentos comerciais. A equipe de inteligência conseguiu descobrir que parte dessa associação estaria planejando um crime na secretaria, na representação de Urucurituba, localizada no Parque 10. A partir daí, com o apoio da equipe do Grupo Fera, que nos auxiliou nessas abordagens, nós conseguimos prender esses infratores, mas não no Parque 10, e sim no Conjunto Iléia, bairro Redenção, local onde reside o prefeito de Urucurituba. Agora, o detalhe é que o mandante do crime é afiliado do prefeito, é o Edmar Farias de Souza. Foi ele que arquitetou todo esse plano para chegar até a casa do prefeito? Perfeitamente. Ele veio de Roraimópolis, Roraima, no município de Roraima, onde, em contato com o Josué, cunhado dele, ele começou a arquitetar toda essa ação criminosa, onde planejaram adentrar na residência do prefeito, tendo em vista que ele informava que havia uma quantia de 600 mil reais em dinheiro, e a partir daí, usaram dois veículos, armamento pesado, inclusive uma pistola .40 de uso restrito da Polícia Civil, onde machucaram vítimas, a esposa, lesionaram o gênero do prefeito, e na fuga nós conseguimos prender esses criminosos. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. De a pouco, os suspeitos serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha, para o agora. Obrigada, Fred Rocha. Eu quero, por favor, que o Cris feche a imagem, me traz imagem do Vitinho. O Vitinho é aquele que está com a camisa aberta aqui, assim, marrento, com o pescoço largo, que acabou de sair da Dagmar Feitó. Está aqui, ó. Esse é o Vitinho. O Vitinho fez aniversário sábado agora. Ele tinha 17 anos e fez 18 anos no sábado. E o Vitinho, ele é proprietário da arma PT.40, mencionado pelo delegado Adriano Félix. E sabe onde foi usada essa arma? Essa arma foi usada para matar aquele pai e filho naquele mercadinho ali no Aleixo, que você soube aí, que a gente trouxe para você. Pai e filho foram mortos com a arma do Vitinho. O Vitinho emprestava a arma dele para cometer crimes, para o cometimento de crime. E foi essa arma que matou o pai e o filho que moravam em Iranduba e vinham para cá todos os dias para o mercadinho. Vitinho, uma pessoa extremamente perigosa, extremamente truculenta, e está presa. O Vitinho está preso. Ainda bem, graças à atuação da delegacia especializada em roubos curtos e defraudações. São 12 horas e 36 minutos. Você que tem que ir ao lado acompanhando o programa da Comunidade. Eu gosto desse barulho aí do Ricardinho porque a gente vai mudar de assunto, né? A gente vai falar de Semanas Premiadas. Vem cá, Walter. Vem cá, Walter, porque a gente vai sortear... Eita, bagaceira! A gente vai sortear hoje... Deixa eu passar para cá um pouquinho, peraí. Passa para cá. A gente vai sortear hoje... Me enquadrar aqui, né? Me enquadrar aqui. Você é uma ganhadora, olé! Salva de palmas aqui. Todo mundo aí, pessoal que estão por trás aí. Me dê aqui, jornal! Isso! Olha aí! Redação toda aqui atuando. Segura aqui, por favor. Como é seu nome? Daniela. Ah, Daniela de que, Daniela? Bezerra. Daniela Bezerra está grávida de uma menina. Qual é a câmera que eu vou mostrar? Sete meses. Está aqui o jornal da Daniela. Valendo R$ 1.200,00. Foi o sorteio. Tem que fechar aqui no número, olha. Tem que tentar fechar. Olha aí, você que está aí do outro lado. Ontem nós fizemos o sorteio. R$ 1.200,00. E a Daniela vai levar para a casa dela R$ 1.200,00. Porque ela tem o jornal com a combinação 004366. Está aí, ó. 004366. Daniela, ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ajudando em chovão. No enchoval da menina. Como é o nome da menina? Desculpa. Como é o nome da menina? Laura. Laura já vai nascer rica. Está com o marido, né? Como é o nome do marido? Entra aqui. Márcio. Entra aqui. É Márcio? Vem a cachará. Só porque você é Márcio. Vem filmando. Vem filmando. Só porque você é Márcio. Oi. Ele está filmando, viu, minha gente? E aí, vai comprar o enchoval da Laura? Sete meses. Sete. Vai ter normal? Estou vendo ainda. Se Deus quiser, vai ter normal. Porque normal é melhor. Fica aqui. Eu queria avisar o pessoal de casa, Márcio, que o sorteio vale no número da frente do jornal. Explica melhor. Porque as pessoas estão vendo, às vezes, o número já sorteado, né? O número que está na frente do jornal. Então, tem que ser o jornal de hoje. Está aqui o dinheiro da Laura. Da Laura. O dinheiro da Laura, hein? Mil. Mil já. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1.100, 1.200 reais. E a câmera filmando. A câmera filmou. Vou entregar aqui para o maridão, porque você acabou ocupada. Tá bom? E vocês ficam aqui que a gente vai fazer o sorteio hoje de 100 reais. Agora, guarda o jornal, porque no dia 2, na Avenida Itaúba, esse jornal pode valer ainda 30 mil reais. E a moto. E mais uma moto. Ok? Vai lá com a Ingrid, que a Ingrid vai levar vocês. Parabéns. E use esse dinheiro com consciência, porque é claro que eles irão usar, porque vão dar o dinheiro para a Laura. E compre o jornal para você participar do sorteio. Exatamente. Hoje, sorteio valendo 100 reais, porque a Laura levou os 1.200 de ontem. Décimo oitavo sorteio. Vou tirar mais o número zero. Tirar mais um número aqui. O número é o número dois. Número dois. Atenção você que está aí do outro lado. Era que eu estava te ajudando, mas se botando aí, né? É, né? Toma aqui. Então, põe aqui o número sete. Coloca aí o número sete. Sete. Vou te dar mais um número, hein? Vou te dar mais um número. Eu vou dar sorte para você daí de casa. Número um. Um. Número um. Último número para você que está aí do outro lado. Mais um um. É, mais um. Mais um um. Décimo o sorteio dos semanas premiadas. Pô, também que por causa de serviço assim, né? Poxa, põe de cabeça para cima. Não, por causa. Zero, dois, sete, um e um. Doze horas e trinta e nove minutos. Deu tempo para tudo, Senhor. Graças a Deus. Cem reais. Quem tiver a combinação com o jornal em casa, vem amanhã antes do sorteio para receber cem reais. As fotos do WhatsApp. Vamos encerrar com as fotos? Fotos do WhatsApp. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, mandou as fotos pelo nosso número 991-537-959. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau, Val. Tem boa tarde. Tchau, massa. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.